Fala galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer um vídeo totalmente diferente Call of Duty Mobile Isso mesmo, tô jogando há um tempinho já e falei Pô, vou trazer pro canal aqui o primeiro vídeo E eu quero saber de vocês, se vocês gostaram dessa ideia Se você gostou, comenta aqui embaixo, traz mais code E deixa o seu like pra eu saber Não vou parar com os outros vídeos, eu vou colocar um vídeo a mais Então quem ganha é vocês, é claro Se você gostou da ideia, comenta aqui embaixo Deixa o seu like e apoia o canal, mano, beleza? Então bora pro vídeo, aproveitem Vamo lá É isso, vamo lá então no Call of Duty Mobile Já selecionei minha arma e bora pro jogo E bora Ah, mano, não acredito O que você acha, tói? O que você acha, tói? A Tói, tói Tói, tói Losing A Losing Bravo Losing B Losing Bravo Losing Bravo Losing B 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 Ah, derrotados Ai meu Deus, bora mais uma Segunda parte, segunda parte Mas tá muito próxima, hein 48 a 50, bora lá Ai, na hora que eu percebi Que tava vindo Ele entrou Entrou na hora certa Bora, bora, bora 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 Ah, quase, quase, quase Mas com isso daí A gente botou uma boa De uma vantagem na frente, hein Bora lá Não pegou Aê, levamos Muito bom Muito bom Falei que a gente ia virar Mano, tava muito bom A gente ia virar E eu peguei uma sequência ali, hein Moleque Cê é louco, irmão Uma sequência top demais, mano Câmera da última morte aí Mas, mano Foi boa Essa aqui gostei demais Foi muito bom Em live Olha que top Em live no Facebook Pra quem não sabe aí Live todos os dias no Facebook Inclusive com o Call of Duty também Pegamos aí, ó Ficamos em terceiro ali, ó Muito próximo ali Deu bom, deu bom Terceirão Ganhamos mais 25 aí Elite 1 Tô na Elite 1 Nesse momento Matamos 10 Matamos 10 O nosso principal Ele matou o MVP Matou 14 Então foi o segundo Mais O terceiro a mais matar E muito bom Muito bom Gostei de novo Pra primeira vez aí Em vídeo Foi muito legal Então é isso, mano Se liga só Tem muito mais no Facebook Ao vivo pra vocês Se quiserem mais vídeo Comenta aqui É claro Deixa o seu like aí Não esquece de deixar seu like E já se inscreve aí Tamo junto, então Partiu É nóis Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau